Música É, eu tô jogando com esse cara aqui, eu não devia estar jogando com ele, o rende dele tá bem mais baixo Mas, é uma tentativa de farmar, né? Mas pode dar errado Música É, deixa E dá pra botar a partir de um chance ponto? O miserável é um gênio! Eita, peraí Valeu Diogo Martins 23-12? Eu acho que ele nasceu dia 23 o 12, né? Só não sabemos o ano Valeu aí, brother Pelos gifts aí Obrigadão Nozes Valeu Diegão Da massa Deu 10 subs de presente aí Tamo junto, mano Esse lance aqui que eu joguei foi só pra fechar um pouco ali os paranauês ali no flanco Acho que o cara jogou bem mal, ele tinha que dar cheque primeiro Eu falei, Diego? É Diogo? Ah, sei lá, o que que eu falei? É, falei Ele vai jogar cavalo H5 aqui, eu tenho certeza absoluta Jogador de Bedone, é tudo banho Eu vou tomar essa torre, vai Eu até sei o sacrifício que os caras fazem, sabe? Eles acham assim, nossa, sacrifiquei a torre Ah, isso não é previsível Sabia que ele ia sacrificar a qualidade ali Agora a gente vai contra-atacar Vou mostrar pra esses caras benoneiros aí Que não é assim que a banda toca Olha aí O cara tá louco, né? O cara entregou tudo, plus Cidadão Entregou um quilo de peão Ah, isso aqui que o cara tá fazendo Não tem a mínima lógica de estar certa A mínima lógica Me desculpe É lógica zero Zero O cara tá achando o que, maluco? Você acha mesmo que isso vai estar certo? Ele pode até ganhar Até erradaço o que ele tá fazendo Ele vai tentar cavalo por F4 Mas vai levar cavalo por D6 Sexta-feira No cinemas Bem, ele ameaçou o que? Que ameaçou umas coisitas, né? Vou defender essas coisitas Ameaçou cavalo F2, né? Vamos jogar rápido Olha, esse que o ataque do cara aqui Não faz sentido nenhum, velho Totalmente não sei O miserável é um gênio Valeu O que que aconteceu? Gui Sete Campos Tamo junto Welcome to What? Ah, não, velho Esses caras tão de brincadeira Pera aí Tomar, tomar Tomar Ah, velho Eu vou devolver um pouco Esse material aqui Se você quer saber Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, entreguei esse peão. Esse não era pra cair. O Feio não tomou, né? Ferro ela. Vou tirar esse rei da reta, né? Que o cara é malandrinho, né? Defender tudo, plus. Essa posição aqui, o problema dela é que eu não tô conseguindo montar a coordenação perfeita. Mais uma hora eu consigo. Acho que agora eu vou jogar esse. E vou jogar um F5 aqui, why not? Why not? Primeiro esse. Ameacei esse. É! Respeita a Dallas, filhote. Eita. Peraí. Vamos começar um projeto de cravadas. Vai ficar todo cravado. Vamos defender meu bispo, que o pilantra ameaçou golpes. Agora esse, né? Peraí. Peraí. Se eu jogar esse, vai fazer o quê? Eu não sei o que ele vai fazer. Eu vou pegar esse bispo. Meu cavalo é tão bonito, né? Eu até apelido esse tipo de cavalo de Cavalo Ryan. Agora tem uns negócios aqui que ele tem que vigiar, né? Ele vai ter que ficar esperto com algumas coisinhas aqui. Vai ter que ficar esperto. Te liga, meu. Oh, que par de bispo bonito, hein? Hã? Acho que agora eu vou avançar esses piões. Why not? Olha, ó. Chegou. Chegou a chatuba. Olha aí. Isso mesmo, rajado. Bora trabalhar. Eu quero ver você trabalhando, rapaz. Quero ver rajado trabalhando. Não vou dar um tema tático pra esse pilantra aqui. Eu vou só melhorar minhas coisinhas aqui. Que coisa linda essa posição. Meu Deus. Esse é o poder do par de bispo, hein? O cara ainda desconectou, coitado. Não tem ideia nada. Não tem ideia nada, cidadão. Eu vou preservar as damas. Ah, o problema é que aí eu levo o golpe. Não levo? Não. Mas se eu não trocar as damas, eu levo o golpe também. Vou jogar isso. Lance vazio ali. Só pra dar truque. Agora esse. Toma, toma. Opa, tá aqui. Só tô, hein, filho? Opa, me dá ela. Opa, me dá ela. Eita, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Ah! Eita, que coisa maravilhosa. 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 A CIDADE NO BRASIL